A gente começa o BG falando sobre uma confusão registrada neste domingo na cidade de Goiás. Olha lá, a correria. Ó, ó, e que confusão é essa? Tiros, tem áudio aí, ô diretor? Solta o som. Ah, você tirou o áudio pra não escandalizar, né? Tiros foram disparados dentro de um clube campestre e segundo o boletim de ocorrência, um rapaz e uma criança foram antigidos. Mas, gente do céu, tô falando que o sol tava rachando, o povo foi pro clube descansar. Olha o que aconteceu lá. Por meio de vídeos divulgados nas redes sociais, a gente consegue ver, né, o desespero das pessoas correndo pra lá e pra cá, lá. Olha lá. E quem tava da piscina teve que mergulhar, né? É, ué. Olha a correria. Engraçado que o pessoal tá correndo pros dois lados, né? E onde tá vindo esse disparo? A pessoa não sabe, ué. Gente do céu. Deixa eu chamar o Ivan Duarte. Ué, Ivan, que confusão é essa em Goiânia? Bom dia pra você, amigo. Oi, Nico. Bom dia pra você também. Bom dia a todos que assistem ao Balanço Geral. Foi, de fato, uma confusão generalizada, né? Como você falou, não dá nem pra saber de onde os disparos estavam vindo. Essa tentativa de homicídio, ela aconteceu, como você falou, em um clube campestre. Foi bem no início da manhã, viu, Nico? Por volta de 10h30, na cidade de Goiâniais. As vítimas são uma criança de 8 anos de idade e um homem de 25 anos. Três homens, de 19, 20 e 21, são suspeitos. Uma mulher de 20 anos, natural de São Paulo, também é indicada pela polícia militar como participante. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima mais velha é bastante conhecida no meio policial e foi atingida no tórax. Está internada em estado grave no Hospital Regional da cidade de Goiâniais. Já o garotinho, de apenas 8 anos, ele não tinha nada a ver com a história, Nico. Recebeu um tiro de raspão que o acertou no abdômen, mas graças a Deus ele foi medicado e está passando bem. Ainda conforme o boletim de ocorrência, Nico, a dinâmica deste crime foi o seguinte. A vítima, de 25 anos, estava no interior do clube e compareceu na portaria para entregar uma bola depois que terminou uma partida de futebol. Neste momento, duas pessoas já o aguardavam e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra ele. Inclusive, um desses tiros atingiu o tórax, como eu já disse. Um amigo da vítima, olha bem, ele também portava uma arma e foi atrás dos suspeitos. Quando a polícia chegou para registrar a ocorrência, este amigo da vítima já tinha despachado a arma, mas ele acabou preso por estar ali com a arma de fogo, né, Nico? Não pode, então ele foi preso. Já os suspeitos, a polícia não conseguiu alcançar e segue procurando pelo paradeiro deles, Nico. É, eu conheço esse clube aí, Ivan. Na hora que você estava falando, o diretor falou aqui no meu ouvido que foi o clube onde a gente foi lá e recebeu a premiação como gente que faz, né? É, mas não, mas nós fomos à noite no evento, não teve nenhuma alteração, não. Misericórdia, você está no clube, eu, hein? O jeito que começa a fazer disparo? Não, eu, hein? Cruz credo.